Olá, sejam bem-vindos ao Espaço de Entrevista. Hoje estamos com Marcelo Canto, que é psicólogo clínico, onde hoje vamos debater de três assuntos. Uma história de uma mulher com deficiência, que é responsável de uma associação desportiva de pessoas com deficiência na província de Manica, em relação a duas senhoras. Sabemos que há problemas sérios ao acesso ao emprego para as pessoas com deficiência. Essas duas senhoras conseguiram, sobretudo, um alto emprego. Marcelo, agradecer por ter vindo cá. Para começar, temos na província de Manica uma senhora, que é responsável de uma associação desportiva de pessoas com deficiência. Até que ponto termos uma senhora a dirigir uma associação desportiva pode elevar a autoestima desta camada social? A questão da autoestima é uma qualidade do indivíduo. Sobretudo quando este indivíduo está no nível de satisfação. E isto está diretamente com aquilo que nós chamamos de ego. O ego é o eu de cada um. Quem sou eu? E aí entramos na questão da personalidade do indivíduo. Mas também é preciso saber que nesta relação, para além do ego, nós temos o id, que é aquele instinto, o indivíduo como ser humano, com desejos de realizar determinadas tarefas, vontades, pulsões primitivas mesmo como ser. E isso se aplica para qualquer um. Mas também temos o outro lado que é o superego, que vai ser o conselheiro entre aquilo que eu sou como pessoa e aquilo que eu sou como indivíduo animal. Então, aqui a autoestima e a superação são palavras que se seguem. Se eu estiver com uma autoestima alta, significa que eu tenho confiança em mim, tenho confiança nas minhas capacidades e eu posso muito bem, com base nesta minha confiança de quem eu sou, poder desenvolver as ações, independentemente daquilo que a sociedade acha ou não de mim. Qual deve ser o papel da sociedade para incentivar as pessoas com deficiência a praticarem e incentivarem a autoestima? O primeiro papel da sociedade começa na família. A família tem que começar a olhar para a pessoa com deficiência, não pessoa anormal. Tem que olhar para a pessoa com deficiência como qualquer outra pessoa que tenha menos capacidades, mas o fato de ter menos capacidade não significa que essa não pode desenvolver outras áreas e poder superar-se. Então, é preciso que primeiro no seio da família, abrir espaço para que a pessoa com deficiência possa desenvolver as suas capacidades de tal forma que a sociedade como um todo também possa abrir. E a sociedade pode abrir tanto em termos estruturais, e isso passa necessariamente por a questão da acessibilidade, a questão de desmistificar os mitos e tabus à volta da pessoa com deficiência, porque a nossa sociedade é muito de mitos à volta da pessoa com deficiência. Então, é preciso tirar esses mitos e este é o papel da sociedade. Quem constrói esses mitos é a própria sociedade. A TV Surdo passou uma reportagem de duas senhoras com deficiência na cidade de Chimoio, por falta de emprego e eles recorreram a cursos profissionais. Neste momento, são modistas, adquiriram máquina, fazem seus trabalhos nas suas casas e com um valor consegue se sustentar. Com esta prática, até que ponto pode elevar a autoestima, não só dessas duas senhoras que acabamos de passar a reportagem, para outras pessoas com deficiência? Que se nós formos aprofundar mais a história destas duas mulheres, vamos perceber que em algum momento já tentaram um emprego em algum sítio e foi-lhes barrada, já tentaram alguma coisa e já lhes foi barrada. Então, olharam para... Ok, nós podemos fazer algumas coisas porque temos as mãos e podemos cozer. Agora, é preciso também ver uma coisa. É que é provável que ao nível da comunidade, as pessoas também não estejam a olhar para elas como profissionais nesta área. Então, aqui é preciso trabalhar com a sociedade, dizer que, olha, independentemente de quem quer que coza a sua roupa, se é bom, é bom, não importa o seu estado físico. E muitas das vezes é possível que estejam a ocorrer ao nível da comunidade onde elas estão inseridas, ações de discriminação. Então, aqui é preciso desencorrajar, evidentemente, esta questão de não discriminação a pessoas com deficiência, independentemente da sua condição física ou não, elas se sabem fazer, elas podem fazer, e muito bem, como qualquer um pode fazer. Temos verificado um reduzido número de pessoas com deficiência ao acesso à educação. Em consequência disso, não há emprego. O que pode estar de trás desta situação? A questão da acessibilidade é extremamente importante, porque se nós não temos acesso à educação, se não temos acesso a serviços de saúde, significa que nós estamos a ser impedidos de gozarmos dos nossos direitos. E nós hoje, quando olhamos para a questão das infraestruturas, por exemplo, vamos encontrar que existem lá barreiras arquitetônicas que impedem que a pessoa com deficiência tenha acesso, por exemplo, aos estabelecimentos de ensino. Esta é a primeira barreira. Não há rampas, não há elevadores que possam ajudar a fazer com que esta pessoa com deficiência física, por exemplo, consiga chegar à sua sala de aula. Mas se consegue... Muito obrigado, Marcelo Canto. E para si, que esteve em nossa sintonia, o nosso muito obrigado. Nós voltamos numa próxima oportunidade. Até lá.